Eu acho que tem que ser, né? 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 Só da norto, é mais ruim, né? Eu acho que não é certo, mas eu não sei. Eu acho que tem que ser, né? 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 A gente não sabe o que é o que é o que é o que é. O que é o que é o que é o que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.